Está indo, ele está caindo Nossa, meu Deus do céu, esse prédio está caindo Enfim, o som se espalha por todo o país Seguindo a região norte Um novo tipo de vírus Transformou os zumbis em mais Gente, a humanidade está sendo dizimada Olá galera, foi o meu sutil aqui e falou Dessa vez para ouvir vocês Muito divertido de The Crafting Dead Essa série aqui Vocês amam pra grambar E estou te deixando aí o seu beijo Um like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que vou estar aparecendo Aí na tela agora, gente E é o seguinte, olha só Está rolando uma aposta no canal Que se eu pegar 100k de inscritos Até dia 1 de março Eu pintarei meu cabelinho de vermelho Então você já deixa aí o seu like E se inscreve no canal E manda para um amigo, beleza gente? E vocês estão vendo que eu estou sem skin hoje É porque basicamente o Minecraft está bugado, tá ligado? Meio que ele não está Deixando atualizar a skin Então no The Knick Meio que some a skin, gente E olha só, hoje viemos aqui Porque hoje vai ser uma coisa emocionante De falar pra vocês Na verdade, eu acho que hoje não vai rolar a guerra ainda Tá ligado? Mas a gente está perto A gente está muito, mas muito Perto da guerra Então vocês podem esperar Porque vai rolar a guerra daqui uns dias E é o seguinte Também tem uma outra coisa, né? Que hoje a gente vai ver a cidade O lugar onde vai rolar a guerra, né? Que eles falaram pra mim Que no caso era cidade proibida, né? Que era um lugar Eu não sei Eles falaram pra me encontrar no túnel lá Então é o que eu vou fazer, tá ligado? Eu virei até lá E encontrar os no túnel Aí você se pergunta Nitro, como é que você subiu nesse lugar aqui? Então, tem uma escada por aqui, entendeu? Ai, meu Deus do céu Tudo bem Então O nosso objetivo, gente É a gente tentar encontrar Este túnel que eles estão falando, né? Eles passaram cuidado pra mim E dura muito difícil E a gente chegar até eles E aí eles vão mostrar A cidade proibida, né? Onde que é esse lugar Porque aparentemente, né? O Coruja Ou algum deles Deve saber Aonde que é Essa tal de cidade proibida, né? Então Tomara que Que dê certo Que a gente encontre esse negócio aí E fique tudo de boa E também espero que Sei lá, né? Os Rebels ainda não estejam lá Fazendo uma armadilha Vai que é isso, né? Porque se for isso Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito magoado Mas tudo bem Olha só Vamos fazer o seguinte Eu vou lá encontrar com o Coruja Ou melhor Eu vou encontrar com o time dos Anônimos E na hora que eu encontrar eles Calma aí Eu vou até pegar uma máscara pra mim E na hora que eu encontrar eles Eu volto pra vocês A gente vai falar com eles Beleza, gente? Então, gente Foi melhor assim, né? A gente pegou e dividiu os times aqui, entendeu? Então ficou nós três aqui E os três amiguinhos ali Que no caso ficou o Stan Junto com o Gui E o nosso querido amigo Pedro Então vamos lá pra essa ponte? Ô Coruja Exatamente O que que vai, Neto? Calma Por que eles estão indo pra lá? Se é o turno, tá pra cá? É aí que entra, meu amigo É a cidade proibida Ela não tem estrada Ela é tipo assim Totalmente proibida Tipo assim Ô meu amigo Nitro Ah Sabe, tipo Você pode comer pedra? Não Como assim? Eu não posso Então, exatamente É a mesma coisa Entrar na cidade proibida Você também não pode, não É a mesma coisa Então, tipo Eu não posso Mas eu como, né? Mas tudo bem Vamos, vai Então vamos embora Vamos embora Ok, tudo bem Vocês sabem o caminho certinho? Eu não sei não Então Olha só Os meninos estão tudo pra lá Quer dizer Eles tinham Eles sumiram, gente A gente já está perdido A gente O Coruja Eu acho que agora é cidade perdida Não é uma cidade Não Eu sei que é pra cá Eu tenho certeza absoluta Porque tipo assim Eu sou um GPS em pessoa Agora vem cá Me segue Para que eu moro no interior Vem cá Ô Nitro Oi? Tenta andar um pouquinho mais rápido Cara de traquinas Vem cá Poxa, eu estou O Nitro é lerdo Rapaz, eu sou Eu sou rápido aqui É porque eu estou usando Minha barriguinha Para embolsar Não faz sentido Então, ô Meu amigo Ô Nitro Olha o seguinte Você vai ter que Vai na frente Porque o Nitro é um pouquinho Mais lerdo Então Então Eu não confio muito no Nitro não Gente Vocês confiam? Ô Coruja Você confia? Porque O Nitro O Nitro é da moda Eu sou da moda ainda Só que a gente tem Bairro Ah, então Tá vendo aí Oxi É Não, é o seguinte Olha só O Nitro Ele é da moda Entendeu? Hum Então É aí que entra Ele é da moda Só que ele também É do nosso time Porque a moda Também é do nosso time Entendeu? Meio que Fez uma parceria É um time parceiro Entendeu? Hum Sei não Eu não confio muito bem O zumbi Mordeu o coruja Fui lá e fiz Quem é coruja? Fala pra ele Pá, pá Pá, se deu um tiro Mentir bala nele É porque eu falei Mordendo o coruja Jamais Seria meu amigo Ô, gente Então, é o seguinte É um pouquinho mais longe Do que eu pensava Essa cidade aí, hein Só que o que tá O pessoal falou Que a gente vai começar A ver meio que O final de tudo Aí Quando a gente ver O final de tudo Vai ter uma ponte Meio que totalmente destruída Só que o que tá Ela eu acho que tá Um pouquinho mais longe Então é melhor Quando a gente chegar lá A gente começa a mostrar a ponte Hum, é verdade Sim, verdade E é uma ponte bem longa, viu Não é tão longa Quanto aquela Ponte terrível Lá do aeroporto Mas Peraí Você tá vendo? Acho que o pessoal já tá aqui Ó, o pessoal tá aqui do ladinho É verdade Calma aí Ah, é Eles tão aqui Será que eles tão perdidos também? Eu tô vendo um rio daqui Eu tô vendo um rio daqui Será que é isso? Ó, eu tô vendo um fio Então é aqui pertinho É aqui do lado mesmo É aqui do lado Só que é aí que tá, meu amigo Agora a gente tem que ir lá pra ponte Ó lá Tô vendo a ponte Tô vendo a ponte, gente Tô vendo Eu também tô vendo, coruja Ó, cuidado com esses zumbis aí Nossa, gente Ai, eu vou te zumbi Calma aí, calma Eu vou dar um jeito Calma Vem cá Volta aqui Pronto Pronto Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tô queimando tudo Aqui, ó Pronto, pronto, pronto Nossa, coruja Tá fazendo churrasquinho Quer dizer, morto Churrasquinho Aonde tem churrasco? Então, você quiser comer carne zumbi? Ah, não Aí não é gostoso Cadê você, coruja? Ai, meu Deus Ai, nossa Vai matar o Pedro Como eu tô queimando eles Gente, toma muito cuidado Eu acho que você tava queimando o Pedro Vai matar o Pedro Salve o Pedro Nossa, gente Tá tenebroso aqui Gente, o Pedro É esse menino aqui Tá, ó Não é o outro, não Gente, a gente Salvou, tá ligado O Pedro, mas Tipo, tá cheio de zumbi aqui Vamos meter o pé, gente Eu não sei Sabe o que eu tô achando, coruja? O quê? Que, tipo, os zumbis Eles tão, tipo Bloqueando a passagem, tá ligado? Tipo, a gente não passar Será que é isso? É, então Eu acho que, tipo assim O único zumbi que pensa aqui É o Cole, entendeu? Não sei Olha aqui Não, não, não Não vem com essa conversa Com o meu lado, não Ô, gente Então Agora vocês estão na cidade proibida Oficialmente Vocês estão pensando aqui, ó Na cidade proibida Primeira cidade foi Meio que teve a infecção É, porque ela é muito antiga Só que aí, tá Tão em muito cuidado Porque, tipo assim Você que é mais lerdo Mais morto É, tem outros buracos Vocês podem acabar caindo, entendeu? Entendi Nossa, meu Deus Então fica de olho na ponte Então Os buracos Os buracos eu tenho que tomar cuidado Pra não entrar lá neles, né? É isso que eu tenho que tomar cuidado Olha isso O nitro não tem perigo de cair, entendeu? Não, o Cole tem gosto O Cole, ele tenta, tipo, se segurar Aliado, cair o braço dele Porque é o jeito que ele é Meu Deus do céu Verdade Não tem perigo Ai, meu Deus Coruja Coruja Eu quase quero bolar a coruja Ô, gente Eu acho que ela é um pouco mais velha Do que a gente pensava Tem uma árvore em cima de um prédio Como assim? Como assim? Isso não faz sentido, amigo Calma aí É uma bola gigante Eu não tô entendendo Não, é porque, gente Isso aqui foi cercado Isso aqui é meio que A infecção não pode sair daqui A gente tá entrando em área restrita É melhor colocar minha máscara aqui Eu posso pegar alguma infecção Eu tô com minha máscara já, ó Linda e maravilhosa Só que aqui tá Ô, gente Hum Ô, Cole Você tá percebendo que a natureza Começou a tomar um prédio? Olha isso Caramba Gente Pera, pera Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo Ô, gente Olha isso daqui Tem um prédio gigantesco Lá na frente Peraí Tá caindo Ele tá caindo Nossa, meu Deus do céu Esse prédio tá caindo Legal Todo mundo já falou que tá caindo Eu não tô impressionado Não Não, mas é Nossa, gente Tá muito legal isso aqui Tipo, muito legal não É muito ruim Mas é legal Gente Olha o prédio caído por cima do outro Será que segura então Esse prédio aqui Porque ele é um prédio gigantesco Sabe o que isso aí parece? Meu O que? Isso aí parece as torres gêmeas Não Parece? Acho que não Não sei As torres iguais, né Só isso que eu tô vendo Pois é Parece É mais ou menos Gente Então, é um bom prédio É um prédio grande Pra gente entrar Só que O negócio é Onde entrar Entendeu? O que você tem nessa cidade aqui Pra ela ser proibida Tá ligado? É isso que eu tô pensando agora É aí que entra Aqui os zumbis são diferentes Nitor Você tá brincando Como assim são diferentes? Como essa foi a primeira cidade A pegar a infecção É meio que assim Os zumbis são Teve mais tempo de evoluir Entendeu? Verdade Por isso que não tem ninguém aqui É tipo assim Os zumbis estão no esgoto Dentro de prédios E quando anoitece Enche de zumbi Pra tudo Qualquer lugar É tipo Incrível o tanto de zumbi Que enche E tipo assim Já jogaram jogo de zumbi? Já Já Tirando esse Então é mais ou menos Aquilo um pouco mais Caramba gente Então é complicado Aqui a noite É muito complicado O duro que eu tô vendo Que essa cidade aqui Ela é muito velha Apesar de tipo Ela ser bem inovadora Olha aí Tem um relógio Tudo quebrado ali Ela é muito velha Foi a primeira cidade A pegar a infecção É isso que eu tô falando gente Ó tem lenda falando Meio que tem gente escondida Aqui até hoje Entendeu? Será que alguém ia sobreviver Esses zumbis noturnos aí? Ih Coruja É Aqui tem um jeito Oi Você que imagina bastante Dessa cidade Que eu tenho uma pergunta Essa cidade aqui É mais velha que o Kou Ou não? Porque o Kou é velho Olha isso Ah isso é óbvio Nitor O Kou viveu mais de 3 mil anos atrás Na verdade eu desconfio Que o Kou Ele é uma múmia Ele está ainda múmificado Só que ele meio que Passa uma maquiagem Por cima daquele pano Entendeu? Eu não sou uma múmia Eu sou um faraó É verdade O Kou ele acordou E falou assim Vamos passar uma maquiagem Querida Olá meninas Tudo bom? Hoje vamos passar maquiagem Na Cleópatra Oi gente Oi Então a gente entrar Tentar entrar Tentar meio que É Achar uma entrada Para entrar nesse prédio Vamos tentar né Mas só que ele parece muito Quebrado O Kou hoje tem certeza? Porque e se ele cair em cima de nós? Exatamente Se ele acabar de cair Com a gente dentro Então aí já não cair em cima de nós A gente vai cair junto pro prédio Porque pensa comigo Eu já sou gordinho já Vai também entrar o Pedro Imagina Não é só não falar pro Pedro Entrar junto né O Nitro Acho que o peso máximo é você Porque se eu andar ali Já vai rachar um pouquinho Tá ligado? Daí se entrar o Pedro Só explode Não que mancada gente Meu Deus gente Já tô assim não Só que é que tá Eu acho que não tem uma entrada certa Pra Meu Pra esse prédio Olha isso Olha aqui Olha pra cima Gente entra aqui debaixo Olha pra cima Coruja Calma Eu tenho uma picareta aqui Eu acho que dá pra quebrar aqui A parte dele Gente eu me perdi de vocês Onde vocês estão? Ah a gente tá Aqui na entrada Eu vou tentar quebrar aqui Coruja Eita Essa parte não tem nada Calma Quebra mais Quebra mais Quebra 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 Aí vamos 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 tentar subir aqui Peraí Eles tem alguma coisa aí Cuidado com os zumbis Não Coruja Eles são tipo vazios Eles Eu não sei Não na verdade Tá vendo que as salas estão meio pequenas Será que meio que achatou o prédio todo O prédio Só se for Calma Você já pensou Porque alguma coisa é Olha isso É verdade Espera Entra aqui Tem alguma escada Será que do tipo Não né Não sei Será que Todos os andares são assim É todos os andares são assim Coruja Não vale a pena Não vai ter tudo vazio Evacuar assim A cidade Tu nada É claro A cidade tá tudo cheia de vinha Coruja Certamente isso aqui já foi Passou mais uns 200 anos É eu acho que não Senão estaria mais ou menos Na cara com o Mas tipo assim Olha aqui Coruja Gente eu não sou tão velho Assim Tá mais acabado Meu Deus Gente Oi O que que foi Eu acho que a gente até consegue Olhar o que tem lá em cima Como Olha esse prédio aqui do nosso lado Tem até um local pra meio que Pera Alguém tem um binó Não Acho que tem a Milena sem arma aqui Olha ali Deixa eu dar uma olhada Eu não tenho arma pra isso Desculpa Olha onde Olha lá Olha pra cima Esse prédio aqui do lado Ah eu tenho Eu tô vendo Ah eu tô vendo Ele tem tipo Um negocinho né É tipo andares mesmo Vem cá Vem cá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Não vamos quebrar o vidro não Vamos entrar no local certo Só que eu não sei por onde Será que é pelo outro lado O que é Gente Olha a situação Dessa prefeitura Isso Tá muito bonita Ela faz muita coisa Pelos moradores daqui Eu acho que a do Brasil Acho que é melhor que essa daqui Gente tem um porco vivo ali Só eu Não sou nem um porco não Tá louco Ali eu tô vendo Calma DJ A gente vai te caçar A gente vai te caçar Calma Coruja Aí peguei Vem cá ver que lugar bonito aqui Entra aqui na prefeitura Coruja vem cá Tô indo Beca a carne do porco Aqui Coruja Vem cá Entra aqui Não Vem cá Você tá acessado bem É o Nitro Não Olha que bonito Esse lugar aqui Não É porque a gente Ai Tem uma flecha Na sua cabeça Calma Eu vou fazer cirurgia Tem uma caveira aí Coruja Eu não tenho água Eu não tenho água Pera aí Caraca É o único local Que eu vi com caveira E zumbi Meu Deus Cuidado da frente de você Meu Deus Socorro Calma Eu vou queimar eles Calma Calma Coruja Aqui tem uns bicho Muito estranho Coruja Você tem água Pra me dar Eu tenho aqui Vem cá Meu amigo Nitro Porque eu tô precisando Muito obrigado Coruja Tem aqui Pera aí Deixa eu encher Os meus pagos Pera aí Ô gente Toma cuidado Tem um mini zumbi Por aqui Cadê vocês Tamo aqui fora Calma Aqui Pronto Então Eu acho que é legal A gente subir dentro Desse prédio aqui Ó Obrigado Vem pra cá Gente Vem pra cá Vem comigo Vem comigo Vem cá Vem cá Eu acho que aqui Tem alguma entrada Não sei aonde Mas deve ter Se a gente quebrar o vidro Tem certeza Vamos quebrar o vidro Será que dá pra entrar Não é Aqui ó Se dá pra quebrar o vidro Dá pra entrar Aqui gente Aqui tem uma escada Aqui tem uma escada Vem, vem, vem Vem comigo Nossa Que legal Nossa Essa escada aqui é tudo quebrada Coruja É Tudo esburacado Você viu Aqui tá cheio de loot Também Vocês viram Viram É Eu meti alguns loot Ali Só que Olha como a natureza Começou a tomar O prédio Sim, sim Tá tudo tomado É Ó Gente A gente tem que ir um pouco Mais pra cima Do que a gente tá Porque olha só É muito alto Aquele prédio Demais Calma Calma Aparentemente Nesse prédio Não tem nenhum zumbi ainda É Mesmo Ou eles estão escondidos Eles são mais espertos Que nós Toma cuidado Então Será que com ele esgoto A gente consegue encontrar Um zumbi Eu não sei Coruja Eu tô dando uma olhada Aqui Sei lá Tá tudo quebrado Esse prédio aqui Será que tem Alguma coisa Aqui Então Eu não sei Mas Agora Ah pra subir é por aqui A gente já tava meio perdido Mas vai Nitor Vai você na frente Eu tô percebendo Que a cidade tem vários prédios Tipo assim É muito prédio Realmente deve ter alguém Por aqui Não é possível Que não esteja uma pessoa Aqui morando Sim Vamos lá No topo Desse prédio aqui Né Seguei no topo Vocês me deixaram Pra trás Eu quero ir no topo Não é só você subir aí Ô Co Ô Co Se morrer não tem problema Não Já tá morto mesmo Olha isso Coruja Acho que esse aqui É o topo Eu acho Será Não é possível Tem um parque ali Um parque Não Uma praça Um tipo Agora que eu tô vendo Tem um andar pra cima ainda Coruja Só que a gente não Calma Eu tenho bloco aqui Coruja Pera aí Eu vou colocar aqui Fazer um Isso boa Ah Não sou útil Rapaz Eu sou aqui Ó Nitor Tchau Tchau Ó Nitor Eu vim preparado Entra aqui Cadê você Cadê o Co Aqui ó Vem cá Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Aqui ó Tem mais um andar Calma Calma Cuidado Meu Deus Isso aqui é lindo Olha isso gente Nossa lindo demais Calma Vou ficar por aqui Deixa eu me ver É muito bonito Sério É muito incrível Gente Dá pra gente subir Mais um pouco Olha Nossa Coruja Olha pra cá Vem cá Rapidinho Olha pra cá Só um pouco Olha pra cima ali Agora vai pra cima É ok É muito Dá pra subir muito Gente Sim sim A gente tem que tomar cuidado Caramba Meu Deus do céu Sim é muito alto Muito alto Demais Entendeu Tipo E se cair de lá Morreu Entendeu Não tem nem volta Ai Ai Coruja Eu acho que eu caí Que é minha perna Meu Deus Ai Nossa Gente Eu Medkit Alguma coisa Eu tenho isso aqui Eu tenho isso aqui Eu tenho isso aqui Pega Pega Vê se isso aí serve Eu acho que isso aqui É cura De zumbino Não Acho que isso não vai servir Não Dá pra mim Dá pra mim Então Eu tenho outra coisa Que serve Então Calma Tem que ser morfina Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu tenho morfina aqui Coruja Tenho Você vai parar o sangramento Pelo menos E não Pior que eu preciso da morfina Primeiro Toma morfina Toma morfina Toma morfina Eu não tenho Calma Calma Ai meu Deus do céu Cole me salvou Muito obrigado Cole Muito obrigado Nitro Só que aí que tá Olha isso aqui Olha Olha isso Olha essa vista Gente Esse lugar aqui é muito É lindo demais É bonito né Tipo assim É bonito e estranho E ruim também né Que Pera 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 Tem umas casas pra lá Todas destruídas Verdade Caraca Ô gente Então agora tem uma pergunta Vocês vão querer continuar subindo Ou estabilizar aqui Ah eu acho que a gente vai estabilizar aqui Porque subir Como que vai subir tanto É verdade A gente precisa encontrar um lugar Pra gente ficar gente Porque se anoitecer O negócio vai pegar fogo Vai pegar muito fogo Na realidade Vai vir um monte de coal Andando pra nossa Meio pela nossa direção Isso não é muito legal Só que aqui tá Eu vou subir mais pra cima Eu acho A gente não tá no Egito não Pra ter um coal não Olha aqui Você vai pra onde Eu tô gostando dos elogios Nossa olha desse lado Eu tô aqui em cima Vem cá Eu tô indo Eu tô indo Pera aí Tá subindo mais Eu tô Ai 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 Calma Cosca aí Ai meu Deus Eu tô onde a gente tava Sabe bem onde o Nitro falou Onde tem lugar mais pra subir Dá pra gente colocar bloco aqui gente Ah beleza Beleza Meu Deus do céu Isso é muito alto Meu Deus Olha isso É que tá lagando tudo aqui pra mim Meu Deus do céu O Nitro tá aqui ó Agora eu não sei onde o Coruja foi Amigo Nitro Eu também não sei não amigo Ah não aqui ó O Coruja ele tá aqui ó Vem cá Ó vou soltar fogo aqui ó Pra vocês verem ó Tô vendo tô vendo tô vendo amigo Tô vendo Opa amigo E aí Nitro E aí Cole Caraca Então que tal a gente subir Por meio que por bloco Você tem bloco aí? É Não Eu tenho mais tipo Vinte e cinco blocos Gente Eu acho que não dava muita coisa Ah cada um aqui Eu tenho cinco aqui Coloca aqui ó Coloca aqui ó Aqui? Pera aí É amigo que fez um momento Só pra subir aqui ó Subiu no próximo andar Vem cá Coruja Já fiz um negócio? Ah Aqui o Nitro já fez Ô Cole Então vamos Muito cuidado hein gente É muito perigoso aqui Pula aqui Tem que pular Tem que pular Vem cá Segura a sua mão Ai 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 Quase que eu caí de novo Coruja vai quebrar a perna de novo gente Ele vai Pronto Será que tem mais escada? Aqui a escada? Eu não sei Não aqui é um corredor Calma aqui tem um corredor Calma Será que tem mais escada pra cá? Cuidado Cuidado pra não cair Caramba A gente quase caiu o Coruja Ai tem um pula aqui Pula Ô gente Não tem mais escada pra cá Ah ferrou Meu Deus Eu acho que não tem como também não Caraca Eu não consigo enxergar Se tem Eu tô Ah eu consigo Pera eu consigo fazer um negócio aqui Pera deixa eu ver Espera Calma se eu vim pra cá E dá um pulo Ai ok Eu vou quebrar essa madeira aqui Que tá no caminho Espera Pronto Pera aí amigo Pera aí Essa aqui também Pronto Aqui Tô tentando subir Aqui mas tá difícil Gente é um prédio muito gigantesco É sério É enorme Consegui subir Consegui subir Meu Deus Meu Deus do céu Você conseguiu subir mais? Subi Subi Eu tô aqui fora já Amei Cadê você? Ô louco Ai É gente Infelizmente no final eu acabei morrendo Mas infelizmente né A gente conseguiu voltar aqui O Corpo já me passou as coordenadas Tá ligado? Cheguei aqui de volta Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Isso que já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau 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 E tchau